O que é isso? 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 É uma coisa normal? Não, esse teatro todo, quando se desistir a vida, não pode... Não, mas eu não sinto intimidação, não pode... Ninguém pode nos intimidar... É? É possível nos acolher pelo nosso comando Vamos explicar o que é isso? No comando? Tem aí algum... Eu posso filmar num crime algum? Não, não pode filmar. Não, é assim, senhora agente, senhora agente, vocês estão no exercício da gente, a gente está, enquanto servidores públicos. A lei não me proíbe de filmar um agente quando está no exercício público. Os senhores não estão a fazer nada de mal para temerem uma filmagem. Estão a matar aqui pessoas? Não vieram matar, vieram saber, ok? Sim, faz favor. Acho que não é de muita gente, não dá para nós conversar, não é? Certo, certo. Queremos, meu querido, ir lá, não sair de... Nessa área de judiciário. Podemos conversar, acho. Pode andar de carro, podemos ir. Ok, obrigado. Bom, conforme vem, estou aqui, vem uma viatura da polícia, vem uma viatura da polícia, a convidar-me para irmos ao comando municipal. e vamos ao comando municipal. Vamos ao comando municipal para ouvir o quê? Porque é que... Estamos aqui, né? Eles precisam ouvir de nós. Porque é que viemos monitorar aqueles serviços públicos, né? Mas isso não é problema. Eu vou com eles até o comando municipal. Conforme vejo, essa gente se assusta de tudo e alguma coisa, então... Estou a ir com eles no comando municipal. Yeah. Bem, acabei de sair agora lá do... do interior do hospital. porque a polícia recebeu a ordem para virem... nos tirar aqui do hospital. Então... Em seguida, convidaram-me para irmos à escoada. Eu disse, tá bem. Podemos ir. Isso não é problema. Vamos lá para... para ouvir porque que... estão a... tentar nos impedir de fazer nosso trabalho. Isso não é problema. vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Lá, é uma questão de formalidade, querem algum esclarecimento? Vamos, conforme puderam ver aqui, né, as coisas, eles ainda se comportam como se estivéssemos na Coreia do Norte, né, então estou a ir com eles, na esquadra, no comando da polícia, está aí o carro da polícia, está a seguir, né, estão a me convidando para irmos a uma esquadra, então estou a ir com eles, estou a ir com eles ao comando municipal, querem de facto, não sei porquê, né, nós viemos fazendo os trabalhos de fiscalização, daquilo que funciona e daquilo que não funciona, yeah, 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 vamos continuar a denunciar os péssimos serviços públicos, né, porque a população é que, a população é que sofre, mas, Chico, aqui, esse hospital tem muitos problemas, tem muitos problemas aqui de atendimento ao público, então, já que eles estão me convidando para ir com a polícia até a esquadra, ao comando municipal, eu vou com eles, vou com eles, vou com eles, para, está aí, queria que eu fosse no carro deles, não aceitei, disse, vamos, eu também estou a conduzir, vamos para, para a coisa, esse é o carro da polícia, vou continuar, com essa live, até chegarmos ao comando municipal, é aqui bem próximo também, é bem aqui próximo do comando municipal, estou a ir com os agentes da polícia, não quiseram que eu continuasse a monitorar os serviços no hospital municipal, ah, hospital geral, né, então, estou a ir com eles, estou a ir com eles até ao comando municipal, para eles me dizerem porquê que eu não tenho que continuar com o meu trabalho, né, aí, esse é a esquadra municipal, ou o comando municipal da polícia do Moxico, esse aí, vou entrar, para que eles me digam porquê que eu não tenho que continuar, mas, porquê que me convidaram, que eu viesse cá, no comando municipal, né, é, oba, já cheguei no comando municipal, então, vou ter com eles, vou ter com eles, vamos chegar aqui no comando municipal, já cheguei, cheguei aqui no comando municipal, então, vou, como eles estão me convidando, vou me cuidar, é, aqui no comando municipal, mas, Tchau.